E aí galera, Academia Novo Vencedor, blog e canal, hoje um tour por Curitiba e na verdade assim eu andei pensando qual é o motivo que você tem para sair fora do fluxo e vazar, literalmente ter um encontro com você mesmo Olha só, aqui é o Parque Tanguá, dando 360, muito lindo por sinal Muito lindo, espelho de água Naquela direção, atrás tem um penhasco e tem uma cascata, tem um lago enorme e dá num parque, num túnel, muito lindo, muito lindo Fica aí uma dica boa, bacana para quem vem a Curitiba fazer um passeio E quem mora aqui em Curitiba também, fazer uma visita, um passeio e um dia de tour um dia que você vai se encontrar consigo mesmo, um dia que você vai fazer a diferença entre você e quem quer que seja Convide alguém que você goste muito e saia fora da caixa Busque o teu eu interior e relaxa, viva, curta Porque daqui dessa vida nós não levamos nada Levamos somente o nosso espírito para junto de Deus, que é o que eu penso Então fica aqui a dica, um grande abraço Deixe seu comentário, deixe sua dica E grande abraço, te encontro no próximo vídeo Mas peraí, eu acho que eu vou colocar junto aqui, né? Só um minutinho Eu vou te dizer uma coisa Eu adoro esse barulho, barulho de água Isso aí vai dando uma pausa, um relaxamento Então, cara, não tem preço isso Eu gosto muito, eu gosto muito E quem me acompanha nos lugares que eu vou Eu acredito que eu vou conseguir fazer a diferença nos lugares e por onde eu passar Vem comigo, né? Isso aí, galera Estamos nos aproximando das duas torres Onde tem os dois mirantes Que dá para o penhasco ali E já passo para vocês Aqui a visão panorâmica do espelho d'água Muito lindo Isso aí, galera Aqui, ó De cima do mirante Vendo o espelho Muito lindo Cara, foi de tirar o fôlego A escada me quebrou O que dá o excesso de peso? Você não se alimentar direito, né? Cuide-se Se cuida, né? Agora eu vou mostrar no outro lado Aqui, ó Olha que linda visão Muito lindo Visual Olha que show Muito show Visão Muito show Muito show Muito show E aí? Uma visão do parque Todinho, sol Não sei se vai dar para pegar tudo O arco A outra torre Embaixo Muito bacana Fica aí a dica Quero ir lá no meio Vamos lá Bora lá Estou um pouco descabelada Um pouco cansada Mas vamos descendo Olha aqui as escadas Nossa Olha só Então Aqui Vamos lá Oi Isso aí Olha a visão A visão Muito linda a visão Isso aí, galera Visão Periférica Isso aí, galera Retomando Visão periférica Olha que lindo Muito lindo o local Parque Tanguá Isso aí, ó Fica aí a dica Academia Novo Vencedor Blog e canal Deixe seu comentário Um joinha Te encontro Na próxima viagem No próximo vídeo Na próxima dica Um grande abraço Até lá Valeu